Música Muito bem, a senhora, o seu nome? Não sei O seu nome? Não sei O que foi que aconteceu? Tá ruim o cheiro? Eu vou saber lá Deu amnese agora, eu não sei Deu amnésia? Mas e o cheiro, tá bom? Tranquilo? Não, tá felido Você veio com quem aqui? Eu vim com uma turma Isso daqui é um pó hipnótico É verdade, toda vez que a gente joga no rosto de vocês Você volta naquele estado gostoso De transe rapidamente Olha só que incrível Só dá um 3, 2, 1, antes abertos? 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 Somente quem gosta agora? 3, 2, 1, antes abertos? Tudo bem com a senhora? Oi? Não sou eu, estou aqui. Pó hipnótico para o nosso amigo André. O cheiro está ruim? Pera, pera, pera um pouquinho. O que aconteceu? Você não tomou banho? Eu também, minha esposa está aqui. Ela me deu um banho lá. Não vai tomar outro. Não, mas olha... Eu tenho aqui o pó hipnótico. Esse aqui é o pó hipnótico. Se eu jogo no seu rosto, você dorme. Você prefere ficar aqui conversando comigo ou dormir? Acho que eu prefiro dormir. Dormindo eu estou melhor. Mas eu não consigo fazer você dormir. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Abre a mão. Eu jogo o pó na sua mão. Isso, está aqui o pó. Se você quiser ficar conversando comigo, a gente fica aqui conversando. O meu cheiro é ruim. Mas se você quiser dormir, é só jogar esse pó no seu rosto que você dorme. O que você quer? O que você quer? Nossa! Fátima! E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscreveram no nosso canal. Esse vira o próximo vídeo.